Mestre Brandão, muito prazer estar falando contigo aí, vamos falar sobre um bate-papo muito interessante, muito importante, muito enriquecedor para a galera que acompanha o Planeta Caminhão. Galera essa que é proprietária aí de veículos comerciais em todos os sentidos, é um grande privilégio poder contar contigo, ainda que digitalmente, porque nós estamos aí em São Paulo, você está em BH, seja muito bem-vindo, Brandão. Valeu, meu amigo Sérgio, tudo bem, bom dia, comigo também é um privilégio estar falando contigo aí, estar falando aí com o pessoal da Planeta Caminhão, estar junto de vocês aí, para nós aqui, é um privilégio muito grande. Você sabe que, Brandão, essa história toda começou, é interessante contar para a galera que segue, porque essa história toda começou lá atrás, porque a gente tem uma picape que as pessoas que seguem a gente conhecem muito, que a gente está recuperando tudo, e aí a gente foi para o cenário, né? Eu tinha um veículo segurado, inclusive, por uma segura tradicional, uma seguradora tradicional, que não quis aceitar esse veículo, e de repente eu percebi que, pelo fato de ser uma caminhonete de 2007, ninguém mais está querendo aceitar. E isso foi, né, uma coisa que até é uma surpresa para mim, né? Porque, poxa, a vida não é tão antiga assim, pelo menos, né? Para mim não pareceu ser tão antiga assim, mas aí, enfim, as seguradoras não aceitaram, e a única seguradora que aceitou realmente fez o preço do tipo, me pareceu-se assim, sabe, Brandão? Foi meio tipo, já vou por um preço que se aceitar vale a pena, porque era tipo absurdo, né? E obviamente a gente não aceitou, e aí foi por meio de indicações, e aí com toda essa história, né, que vocês têm aí dessa, vocês são premiados pelo Reclame Aqui, né, como uma empresa aí, né, com menor incêndio de reclamações, de maior satisfação, então, né, ouvindo tudo isso e conversando com pessoas do meio, daí a gente chegou a essa conversa, e tudo começou, né, Brandão, lá atrás, quando a gente falou que foi, pô, vamos fazer o seguro da Ranger, né? Acho que a gente é bem transparente aqui, o pessoal que segue o planeta conhece ela como Jaqueline, mas aí a gente fez, né, e eu tive essa experiência realmente de consumidor normal, né, do tipo, né, contratando serviço, entendendo, né, todas as coisas, e aí eu percebi, Brandão, que na verdade, tecnicamente, a proteção veicular, ela tem meio que, ela é meio que muito parecida, né, com uma seguradora no conjunto de regras, né, eu queria até que você pudesse, né, falar um pouquinho sobre isso, né, tipo, qual que é a primeira coisa, assim, pra galera entender, qual que é a diferença entre o seguro tradicional, que a galera conhece, e a proteção veicular? Bom, Sérgio, o seguro tradicional hoje, ele é, ele tem as suas regras, né, uma das regras, né, predominantes do seguro tradicional hoje, é, é que você tem, tem ali um, um condicionamento, né, de, 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 de muitas regrinhas, muitas coisas, muitas coisas assim que, 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 muitas das vezes não somam, né, com o, com o associado, né, é, tem ali o perfil do condutor, né, e a seguradora existe, tem que ter um perfil, é, se você tem menor, é, em casa, né, muitas das vezes não aceita, dependendo da situação, aonde você mora, né, o seu bairro, a sua, a sua localidade, a seguradora, muitas das vezes não aceita, né, então, assim, são cheios de quesitos, né, pra, pra, pra dificultar, e aí surgiu, né, a mutualismo, né, que é o associativismo, veio pra fazer essa diferença, né, que hoje, uma associação, ela não, ela não olha o perfil do condutor, ela, ela não olha ali a situação de onde você mora, ela não, não pergunta se você você tem filhos menores, né, ou filhos que tiraram carteira recente, não, desde que você tenha a sua habilitação, tá correto com a lei, né, e é propício a, a dirigir aquele veículo dentro da sua categoria habilitado, você pode dirigir tranquilo dentro dos parâmetros das nossas, das nossas leis, né, então, nós, o associativismo, ele veio, pra, pra, trazer uma segurança pro associado, mostrando o outro lado da moeda, né, não é aquele lado restrito, cheio de coisas, não, aqui, pode, pode ficar mais tranquilo, que você vai ser protegido da mesma forma, né, e com esse, com esse gabarito, com essa situação aí de coisas novas, de coisas boas, pra, pra lhe atender melhor. Então, proteção veicular oferece da mesma forma, você tem, você tem, é, é, por exemplo, é, batida, roubo, guincho, né, terceiros, esse, esse conjunto de benefícios, ele existe também na proteção veicular, correto? Sim, a proteção veicular, ela vai proteger o seu veículo contra furto, roubo, colisão, incêndio em caso de colisão, né, nós temos ali, é, assistência 24 horas, né, o diferencial que nós temos dentro da nossa assistência 24 horas, nós temos destombamento, né, tudo isso já, já, pra lhe atender melhor, então, nós temos assistência 24 horas, nós temos rastreamento, né, é, e temos vários outros benefícios, né, que é o diferencial, né, que é o diferencial que nós temos, né, diferente da seguradora, esse é o nosso diferencial, pra atender melhor o associado, né, porque hoje o associado, ele é, ele é restrito com relação à idade do veículo, né, com relação à idade do veículo, né, com relação à idade do veículo. Qual que é, qual que é, qual que é o ano do seu veículo? Ah, meu veículo é 77, não vai fazer. Entendi. E a proteção faz, pra caminhões mais antigos, pra veículos? A proteção, ela faz. Porque, vamos lá, né, já que a gente tá falando da parte técnica, que eu acho que é importante a gente ter essa conversa, Brandão, pra que as pessoas que assistirem esse conteúdo já tirem todas as suas dúvidas, né, e eu, né, enfim, então, assim, vamos lá, primeira coisa, né, de proteção. Ah, eu tenho o cavalo mecânico, beleza, é uma coisa. Ah, eu tenho um caminhão chassi que eu tenho o baú, né, ah, eu tenho um ônibus que tem, enfim, o encarroçamento. Como é que é a proteção? Ela pega só o chassi? Ou, por exemplo, ah, eu posso também pôr na proteção o meu baú, porque ele é um baú refrigerado, né, como é que é esse negócio aí, primeiramente, no mundo dos pesados? Sim, o mundo dos pesados, né, ele é dividido em várias formas, né, nós temos ali o cavalo mecânico, nós temos ali o caminhão, o caminhão chassi, né, que ali, igual você falou, aí ele tem uma carroceria, ou ele tem um baú, ou ele tem um saída, nós temos ali também o caminhão topo, que é da mesma forma, abaixo, nós temos o ônibus, né, seja um ônibus de viagem, um ônibus, né, com vários passageiros ali, que nós fazemos a proteção também. Então, nós temos o ônibus, nós temos o micro-ônibus, nós temos o caminhão três quartos, nós temos ali o caminhãozinho utilitário, que segue ali na linha do bombo, do HR, né, seja ele carroceria, esses veículos que eu falei, seja eles carrocerias, prancha, reboque, ou baú, baú refrigerado, tudo, tudo. Nós protegemos os veículos da seguinte forma, o cavalo mecânico, ele é protegido somente do cavalo mecânico, né, ele tem uma placa, então, é para a placa, ele é protegido ali do veículo normal, chassi, né, completo. O veículo, o caminhão truque ou caminhão, ele é protegido, o chassi juntamente com a carroceria, né, ou o que ele tiver acoplado ali no seu chassi, seja ela carroceria, já eu falei que carroceria, baú, baú refrigerado, saide, é... Não surgiu agora, o outro veículo, o basculante, né, o veículo basculante, então, todos eles são acoplados ali juntamente na carroceria, então, vão ser tudo protegidos normalmente. Isso serve para todas as categorias, a única categoria que é diferente é a da carreta. Nós fazemos a proteção separada do cavalo e da carreta, porque são placas diferentes. Então, a carreta também, ela vai ser protegida do mesmo jeito, contra furto, roubo, colisão, incêndio em caso de colisão, vai ter os mesmos benefícios, tá, de um cavalo mecânico, ela vai ter o mesmo benefício, benefício como assistência 24 horas, né, proteção a terceiro, Então, tudo isso, ela... a carreta vai ter também, igual os demais veículos que nós protegemos. Legal. Mais algumas dúvidas, né, antes da gente entrar no processo de contratação. Porque, por exemplo, tem algumas particularidades, né, porque vocês fazem caminhões, fazem picapes, utilitários, carros, moto, até bicicleta, né, faz, né, Brandão? O grupo é muito especializado nisso há muitos anos, inclusive, né, a gente até vai falar sobre isso. Mas, indo para o carro, né, no mundo do carro, e a gente gosta desse mundo também, tem duas situações que, historicamente, tem recusa de seguradoras ou tem condições diferenciadas. Uma é o carro com passagem por leilão, né, independente de qual foi a passagem, né, o veículo. Leilão é aquela coisa, tem desde o recuperado de financiamento, pequena monta, média monta, né, sem entrar nas partes mais leilão, e blindagem, né, porque tem muita galera que está comprando aí essas SUVs, essas caminhonetes, inclusive caminhonetes, já com um ano um pouco mais avançado, que são veículos blindados. Este tipo de veículos, com passagem por leilão ou com blindagem, eles são recusados pela proteção, ou eles têm aí algumas condições a serem observadas? Como é que funciona isso aí? Bom, como nós falamos, né, nós somos aqui diferentes das seguradoras. Estamos aqui para trazer um benefício diferenciado para o nosso associado, né, coisa que a seguradora não faz, nós fazemos, né. Então, se for um veículo aí, que ele vier de uma, como você falou, dessa demanda aí, né, com relação a blindagem, com relação a um veículo ser recuperado, um veículo de leilão, com relação ao veículo de leilão, ele é depreciado em 30%. 30%. 30% da FIB. Isso, 30% da tabela FIB. Ele tem essa depreciação. Aí nós podemos fazer essa proteção do veículo. Coisa que a seguradora não faz, ela não te aceita de jeito nenhum, né. Aí, aqui, nós temos essa regra para te aceitar. Certo. E o veículo blindado, nós também aceitamos o veículo blindado. Só que com algumas particularidades, né. Se for um veículo blindado e acontecer alguma coisa, a gente vai proteger o veículo. Mas, vamos supor, o veículo bateu a lateral direita. Vamos precisar de trocar a porta. Nós vamos pegar na porta, normal, e vamos colocar para você. Nós não protegemos a sua blindagem. Protegemos o seu veículo. Entendi. Entendeu? Ou seja, o carro é devolvido nas condições, né. Condições do original do veículo. Mas, por exemplo, o vidro blindado, aí é... Até porque isso é uma coisa muito da blindadora, né. Nem seria muito de vocês, né. Entendi. Legal. Bacana. Agora, Brandão, por exemplo assim, Então, qual que é o processo? Eu acho que primeiramente, até mudando um pouco essa conversa, nós temos, nós costuramos aí uma feliz parceria, né. Com o grupo Planeta Caminhão, com os pilares aí, junto com a Goldrunk, né. E a gente está muito contente, porque eu tenho um entendimento muito claro, Brandão. O nosso propósito aqui é poder conectar empresas e pessoas, né, no intuito de melhorar, né, de alguma forma a vida dessas pessoas, o dia a dia dessas vidas. Então, a gente é muito contente de poder, né. Porque a verdade é que eu vejo assim, eu como usuário mesmo, né. É aquela coisa. Você andar hoje com um veículo sem proteção, sem você ter um, né, enfim, alguma tranquilidade, né, caso aconteça alguma coisa, é muito preocupante, né, porque às vezes a gente batalha a vida inteira para conseguir comprar aquele bem e, infelizmente, coisas acontecem, né. Estamos no Brasil, coisas acontecem. Então, eu acho isso muito interessante. A gente é muito contente, né, com essa parceria, porque eu realmente acredito que isso muda vidas. No momento difícil, o momento difícil não se transforma em algo pior, né. Tem alguém com quem contar. Então, até, né, para falar essa coisa toda, né, eu acho que isso para os seguidores, esse é o nosso propósito, e é o de vocês também, isso é muito legal, né, até para entender um pouco. Eu acho que daqui para frente é exatamente como é que funciona o processo de contratação, né, do tipo, pô, eu quero fazer uma cotação, eu quero ver quanto que... Porque eu confesso, assim, eu me surpreendi positivamente com o valor, né, de proteção veicular da Ranger, que é um carro diesel 2007, cabine dupla, que não é, que é um carro que tem seus problemas aí de roubos por aí, né. Então, eu queria entender assim, nós fizemos uma parceria estratégica no sentido de que os seguidores do planeta, eles vão ter benefícios adicionais, né. Então, vamos lá, qual que é o site, né, qual que é o primeiro passo, Brandão, se você puder contar? Primeiro passo da pessoa, o que que ela tem que fazer? Legal, eu estou afim de fazer uma cotação para o meu caminhão, ou para a minha picape, ou para o meu carro, ou para a minha moto, eu estou afim de fazer uma cotação, então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou lá na GoTruck, né, gotruck.com.br, e tem os campinhos para fazer. Aí eu preencho os campinhos e eu dou um enviar, certo? Sim, sim. O que que acontece daí em diante? Qual que é o processo, né, que a pessoa vai passar para ela conhecer até o efetivo fechamento da proteção, e até o momento de falar assim, legal, você está protegido. Sim, sim. Bom, como, né, a pessoa vai entrar ali na Lampage, né, vai preencher todos os dados, como você falou, e na hora que ela der o ok, vai cair para a gente no CRM, né, e dentro desse CRM nós vamos identificar, opa, esse aqui é uma tratativa aqui da Planeta Caminhão, né, vou pegar aquilo ali e vou mandar para o consultor, o consultor vai entrar em contato com ele, vai entrar em contato com ele e vai fazer toda a tratativa. Aí eu tenho interesse, batemos o martelo, aí bateu o martelo, vai mandar para ele lá, tudo online, então dá para ele lá o contrato, para ele assinar, né, vai mandar fazer a vistoria do veículo, dá um vistoriador até a ele, ou dependendo da situação, né, pode vir a acontecer, dele mesmo fazer a vistoria pelo nosso sistema, é um sistema bem travado, é um sistema que é de geolocalização, um sistema que não vai deixar ele ser, tipo assim, ele está programado para ele fazer a vistoria num raio de 50 metros, ou de 30, 20 metros, se ele deslocar daquilo ali, trava tudo, ele não consegue fazer a vistoria, né, então nós temos tudo isso já dentro do sistema, então essa tratativa será feita dessa forma, dentro daquilo ali já vai o contrato para ele, ele já vai assinar, dá o ok, né, aí o veículo dele vai estar protegido, lembrando, vai estar protegido com os benefícios Planeta Caminhão. Benefícios adicionais à proteção, né, a proteção Go Plus, Go Truck, essa parceira nossa, na verdade, ela oferece o que a mais? É proteção de para-brisa e terceiros, né? Isso, isso. A proteção, o diferencial que nós temos para o associado, para o cooperado Planeta Caminhão é que ele vai contratar ali 50 mil de terceiro e vai ganhar 100, né? Perfeito, é isso aí, perfeito, 50 mil duplica o terceiro, legal, que é importantíssimo, né? Nós vamos dar a proteção de para-brisa dele. Proteção de para-brisa, que, na verdade, o que é a proteção de para-brisa? Está na estrada, levou uma pedrada no para-brisa, como é que funciona isso? Isso. Está ali rodando ali, aconteceu alguma coisa, um caminhão que está na sua frente, um veículo que está na sua frente, passou numa pedra, jogou a pedra na pedra, bateu no seu para-brisa. Ele bateu, você vai ter o direito de trocar o seu para-brisa. A única coisa que você vai ter que pagar vai ser só a cota de participação. Entendeu? Para-brisa, você não vai pagar nenhum adicional por isso, porque o para-brisa, você paga um adicional de... acho que é de cento e... acho que é cento e vinte e dois, o adicional mais a cota participativa, ele não só vai pagar só a cota participativa quando ele for usar. Só, só, só. Bruno, só tirar uma dúvida rapidinho, então, aqui, que você está falando da proteção de vida. Acho que é aquela coisa mais relacionada a uma pedrada, alguma coisa, algum incidente que acontece na estrada. Como é que funciona essa questão aí da cota de participação? Bom, Sérgio, a cota de participação, ela, com relação aos vírus, ela funciona da seguinte forma, né? O associado, o cooperado, ele vai ter direito a um acionamento, né? Por ano, e mediante essa situação, ele vai pagar lá 25% do valor do para-brisa, o restante nós vamos custear, né? E isso aqui, mediante uma situação aí de caso isolado. O que é um caso isolado? O associado está rodando ali, aí, de repente, um veículo, o que acontece muito, né? Está rodando, e o pessoal está fazendo aquelas capinas de beira de estrada, com aquelas roçadeiras, né? Aí, o cara está passando, aí pega uma pedra e, pum, manda lá o para-brisa do carro. Aí o cara, não, e agora? O que eu vou fazer? Aí, nesse caso, ele vai estar protegido, ele não vai pagar mensal, que é um benefício do planeta caminhão, o para-brisa, ele vai pagar só os 25% do valor do para-brisa, que é a taxa associativa, a taxa que ele vai ter que pagar lá para reparar esse para-brisa dele. Nós vamos trocar o para-brisa dele para ficar mais tranquilo. É meio que uma franquia, né? Vamos dizer assim, né? Tipo, custa R$ 400, a participação da minha seria R$ 100 e os outros R$ 300 seria da Gouto. Mais ou menos isso, né? Agora, Brandão, uma outra dúvida aqui, né? Tipo, todo o processo, né? Eu falo muito seguro porque é onde eu vivi a minha vida inteira e agora estou conhecendo, descobrindo e gostando da proteção veicular. Mas todo o processo tem um monte de letrinhas miúdas que, muitas vezes, as pessoas não costumam ler. A verdade é essa, né? Você tem um contratão, a pessoa fala, ah, eu não vou ler essas dez páginas, porque... Eu não sei se estou falando besteira aqui, não sei se vocês realmente percebem isso, mas eu acho que é assim, a primeira coisa importante, claro, é ler, né? Mas tem gente que não gosta de ler e eu queria entender um pouquinho mais essa parte, assim, do que são fatores... Não sei se eu posso chamar dessa forma fatores excludentes. Por exemplo, se eu estou andando a 200 por hora com o veículo capoto, alcoolizado e causo tudo, imagino eu que não exista proteção para um caso como esse. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, ouvir um pouco de você, até pela tua visão, né? Hoje são quantos associados na Gol Plus, no grupo todo? Olha, hoje a Gol Plus está com 100 mil associados. 100 mil associados. Então, você deve ter muito histórico de muita coisa. 100 mil associados para o Brasil todo. Nós aprendemos o Brasil todo. Ah, então você conhece. Então, você já deve ter histórias, centenas de histórias na sua cabeça. Mas se você pudesse, tipo assim, pegar alguns pontos e falar, tem coisas que realmente não são cobertas. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas... Eu vou dar exemplos aqui. Ah, eu rebaixei a frente, a suspensão dianteira do caminhão, subi a traseira e também meu caminhão. Essa é uma pergunta. Ou eu estava com sobrecarga. Isso que eu queria escutar um pouco de você. Quais são as coisas que hoje existem muito aí no mundo real do caminhão, que vocês conhecem muito bem, e que, olha, isso realmente é... Isso não é coberto. Queria ouvir um pouco sobre isso. Bom, olá, Sérgio. O que acontece? O caminhoneiro, ele gosta muito das vezes de deixar o veículo, né, de pecado. Aí ele pega ali o veículo e fala assim, ah, eu vou arquear a traseira do meu caminhão pra ele ficar mais bonito. Vai ficar top, vai ficar bonitão. Eu vou... Só que aquilo ali, ele tira a estabilidade do veículo. Traseira alta. Tira a estabilidade do veículo. Então, a traseira tá alta. Você coloca um peso na traseira, ainda vai continuar alta. A tendência dela é pendar. A tendência dela é... Qualquer curva que você vai fazer, ele vai... Ele vai pendar pra algum lado. Então, nessa situação, o veículo dele não vai estar protegido. O veículo, ele tem... Todo fabricante, ele faz o veículo, o veículo, ele tem as especificações, né, de fábrica, as especificações de como será feito o veículo. Se... Se eles tivessem analisados e visto que um veículo arqueado vai aguentar... Já sairia de fábrica arqueado. Né? Então, as modificações que os associados muitas vezes fazem, fica bonito no veículo? Fica. Mas é... Ele perde aquela qualificação do veículo original. Ele perde toda a sua estabilidade. Então, mediante essas situações, por já ter acontecido várias coisas, né, nós não cobrimos. Entendi. Nós não cobrimos. Porque vai tirar a originalidade do veículo, vai tirar o poder de capacidade do veículo, né? Então, quando o veículo é arqueado, nós não cobrimos. Quando o veículo está ali com excesso de peso, o que acontece muito, a carga do veículo é para X tonelada. O cara vai lá e coloca Y toneladas. O veículo vem, né? É aquele veículo que, às vezes, você está passeando aí, você passa do lado e fala, ó, que cheiro de lona. Né? O cara, qualquer coisinha, está colocando o pé no freio ali e pesa e aí vai acontecer o quê? Ele vai sobrecarregar os freios, na hora que ele precisar do freio, não vai ter freio. Então, tudo isso é... está briga de negativa. Então, o associado, ele também tem que andar, ele tem que andar certo para poder usufruir dos benefícios que todos nós temos. Entendi. Então, o associado, mediante essa situação, vamos procurar aí, fazer as coisas certinhas para depois você não dar o seu direito com os demais. Tá. Então, o que a gente está falando aqui é que o veículo tem que estar tecnicamente de acordo com a fábrica e andando dentro da lei em termos de peso, em termos de velocidade, em termos de lei do descanso, aquela pessoa que dirigiu tantas... Então, eu acho que assim, o resumo é esse. Algumas dúvidas particulares, por exemplo, e é muito relacionado à parte técnica, tá, Brandão? Tipo assim, aquela suspensão dianteira a ar que o povo põe para baixar a frente, que tira as molas, deixa uma lâmina só e põe os bolsões a ar para deixar aquela frente ou na baixa. Isso é caracterizado como alteração do veículo também ou não? Sim. Caracterizado como... Como alteração. Os bolsões de ar na dianteira, ele é até perigoso. Ele é até perigoso. Porque, dependendo da forma que você for rodar, ou muito rodar, o caminhão roda muito. Ali estoura. Em carro pequeno estoura, imagina no caminhão. Tá, entendi. Então, isso não pode. Por exemplo, eu quero deixar meu caminhão mais bonito e eu quero trocar minhas rodas para pôr uma roda de alumínio e, de repente, um pneu mais... Um pneu um pouco mais largo. Tipo, a minha pergunta, vou ser mais claro na minha pergunta. Eu tenho um caminhão mais velho. Eu tenho um 11,13 da vida. Aí, é meus pneuzinhos de câmara, aquelas rodas que ainda tem que bater para fechar, né? Ah, mas eu quero trocar e pôr o de alumínio e pôr um pneu mais moderno. Isso pode ou também ou não pode? Pode. Isso são coisas que não vai alterar no desempenho do veículo, não vai alterar uma situação do veículo fazer uma curva e ele danificar e tombar alguma coisa assim. Não. O cara vai... Ele está beneficiando o veículo. O que acontece muitas das vezes, o cara tem lá, igual você falou, um 11,13. Poxa, eu tenho um 11,13, mas o 11,13 é lindo. Eu sou apaixonado pelo meu caminhão. Vou colocar nele um motor de 16,20. Boa. Válido. Válido. Ah, perfeito. Vai colocar lá. Ah, eu tenho um 11,13 que ele é torto. Vou colocar nele o terceiro eixo. Ó, válido. Ele está melhorando o caminhão para ele poder até mesmo pegar ali um pouquinho de peso a mais com o terceiro eixo. Vai ajudar ele a pegar um peso a mais. Um motor bom para poder fazer uma viagem maior para ganhar um pouco mais. Ah, não, meu caminhão tem roda de alumínio, tem pneu melhor, né, que a roda de alumínio ela te ajuda muito mais do que a roda de ferro, né, que às vezes você precisa até de fazer um deslocamento maior, a roda de alumínio aguenta mais. Então, tudo isso são benefícios para o veículo. Beleza, isso é válido. Agora, o que não é válido são outras coisas que o pessoal faz que vai tirar a estabilidade do veículo. Aí não. Entendi, entendi, tá claro agora. Mas vamos lá, voltando para o 1113 que a gente botou motor de 1620, roda de alumínio, pneu 275 e terceiro eixo, né? Por exemplo, aí eu cheguei na Gol Truck para fazer a proteção dele. Ele naturalmente não é um 1113 convencional, ele é um 1113 que sofreu transformações. Como é que entra isso aí na avaliação? Por exemplo, nesse caminhão eu contratei a proteção e aconteceu alguma fatalidade. Como é que é isso aí? Essas coisas, elas entram na proteção ou a proteção é considerando um caminhão original? A proteção sempre ela vai ser considerada original. Porque quando você puxa o veículo de tabela FIP, ele vai vir como se fosse original. Perfeito. Então, sempre, sempre, sempre ela virá como um veículo original. Então, o cara pode pegar ali o caminhão dele e colocar o motor do 16-20. Mas, se por acaso vier a acontecer alguma coisa, né? Se der um PT, se der um PT, nós vamos indenizar. Ou comprar para ele um outro veículo. coisa que o nosso regulamento nos dá esse respaldo. Nós vamos indenizar ele no valor do veículo ou podemos também comprar, isso aí é toda associação e toda cooperativa pode fazer isso. Bom? Ele pode ir lá e comprar um outro veículo para indenizar esse associado. Um outro veículo da seguinte forma, ano, marca, ano e modelo. Ou superior, não pode ser inferior. Certo. Certo? Aí a gente vai fazer essa indenização. Se por acaso houver houver dele ali um ele colidiu e afetou o motor. O motor está lá. Não é o motor original, mas é o motor que está no veículo. Nós vamos ter que mandar arrumar aquele motor. aconteceu dele estourar um pneu. Ah, é o pneu original dele? Não, é o pneu que ele protegeu que está lá. Nós vamos ter que comprar o pneu para as rodas. Ah, ele quebrou a roda. A roda é original? Não. Então nós vamos dar para ir uma roda original. Entendi. Tudo é com base no original. Sim. Ou seja, o fato da pessoa ter melhorado o veículo não quer dizer que na proteção vai por os mesmos componentes. vai por os originais. Mas não atrapalha a proteção, o fato de eu ter transformado o caminhão no melhor. Não vai chegar, como a gente já falou, tipo, ah, mas está com motor diferente, está com roda e pneu diferente, então você perdeu direito a tudo. Não é isso. Estou perguntando? Por que eu estou perguntando? Porque eu já vi histórias dessa inseguradora onde uma alteração de roda e pneu inviabilizou a cobertura do veículo inteiro. E não dava... Muitas das vezes não entra, porque aqui nós entendemos que isso aí é... fugiu a memória aqui agora, o nome, mas eu vou lembrar e vou te falar novamente. Entra como acessório. Como acessório, perfeito. Isso aí entra como acessório. Entendi. Então, nós não cobrimos acessório. Se você quer colocar uma roda de alumínio no seu veículo, beleza. Nós não cobrimos... Vamos supor, aconteceu de você descer um barranco com o seu veículo. Descer um barranco. Aí ali arrebentou as rodas do seu caminhão e tudo. Nós vamos ir lá, vamos mandar o seu veículo para arrumar e vamos colocar as rodas do seu caminhão original. Nós não vamos colocar as rodas do seu caminhão usando o mínimo e voltar. Problema meu pegar a original, eu entendi. Legal. Essa história do tipo assim, deu PT. Ou ter o reembolso ou repor com o veículo das mesmas características. Sim. Por exemplo, um exemplo, porque eu realmente não conheço com profundidade isso. Ah, eu tenho um caminhão bem cuidado, meu amostraço está bem cuidado, está bonito, está lá azulzão, está todo alinhadinho, tudo maravilha. E eu também. E aí, obviamente, que não acha mais peças novas, esquece, não acha mais nada para um veículo como esse, mas está nesse cenário de vamos arrumar ou vamos mudar PT. Então, a primeira pergunta, se não for arrumar as peças que vão ser usadas, essa é uma dúvida, por exemplo, que não acha mais peça nova para isso aí. como é que arruma com as peças? Vocês oferecem peças similares? Como é que funciona esse mundo que você não acha mais as coisas para comprar novas? Olha, hoje nós temos aí no nosso Brasil vários chamados de ferro velho, né? Certo. Então, muitas das vezes nós temos que ir para esse lado. Ah, vocês procuram a peça ainda, vão atrás da peça mesmo que usada. Procuramos e te falo, acha muita coisa, até mesmo desses caminhãozinhos, dessas 11 e 13, eu costumo achar muita coisa, muita coisa. E aquilo que não acha, não tem como achar, não tem como achar, é o que nós falamos. Como nós fazemos a proteção, ou seja, desses veículos mais antigos, nós pedimos também os associados um pouco mais de cautela. O que que tem acontecido? Bate um caminhão desse, bate um caminhão desse, o associado ele tem que arrumar com dois dias. Não existe isso. Não existe isso. O que tem acontecido muito do veículo acidentar, o associado quer, não, arruma o veículo logo, eu sei que é o meio de ganho do associado, nós sabemos, mas muitas das vezes é um veículo que você não encontra peça, você, muitas das vezes, você vai ter que sair de algum lugar para comprar uma peça em outro estado, porque não acha. Ou, às vezes, nós vamos ter que fazer um apanhado, ah, não achamos, não, não, o que nós vamos ter que fazer? então, nós vamos ter que dar um PT nesse veículo, né, ficar com o veículo aqui, indenizar ele, e aí, muitas das vezes, o associado deve ficar chateado, poxa, eu tenho tanto carinho pelo meu caminhão, arrumei meu caminhão, mas devido a não ter peça, como é que nós vamos fazer? tudo isso é normalizado. Tá, aí, assim, aproveitando o teu comentário de ou reembolsa ou repõe com um veículo similar. Sim. Volta a história do meu caminhãozinho inteiro, eu tenho meus três bonitinhos, e aí o similar, como é que, vamos lá, vamos falar assim, o medo, vai, ah, o caminhão que me repuseram é que o caminhão está com a cabine torta, está todo enferrujado, está com as portas podres, vamos dizer assim, como é que é essa coisa do, porque, nossa senhora, acho que isso deve dar margem para bastante coisa, porque como é que é essa coisa de vou te repor o seu veículo que você viveu aí por tanto tempo com outro similar e, de repente, existe um nas condições próximas, como é que é isso aí? Só tomar água, isso aí. Não, maravilha. Sério? Quando nós indenizamos o associado com outro veículo, é um veículo que vai ter as mesmas garantias. Nós não vamos chegar ali e comprar, vamos supor, o rapaz tem lá um 111377. Eu vou ali no Chico da Verdura, que tem o caminhão dele lá, o caminhão dele está, igual você falou, com a porta toda, eu vou lá e vou comprar ele, vou entregar para aquele cara ali. Claro que não. Claro que não. O associado, quando ele vai entrar aqui, ele tem um crime. Nós vamos fazer dele ali, nós vamos fazer uma vistoria do veículo dele para ele ser aceito. Juntamente com a vistoria, nós vamos analisar todas as fotos, né? O veículo dele está bonito. Aqui, a carroceria, a cabine, olha o leito da cabine aqui, ela está... Não. Nós temos que te dar um veículo na mesma condição. Se a gente chegar a te indenizar um veículo, nós vamos te dar um veículo das mesmas condições ou melhor. Já aconteceu de situação de veículos bater e dar PT e a gente chamar o associado e falar para ele que o seu veículo ele é um Mercedes, 11,13, né? 11,13, 80, mas eu tenho aqui, eu tenho aqui o seu veículo quando você fez a proteção custava 50 mil. Eu estou com um aqui, um Vox que ele é ano 90 e ele custa 80 mil. Você quer pegar esse veículo? O que dá para a gente fazer para a gente sair? Vai pegar um veículo mais novo, melhor para a gente. Entendi. Então, só para ficar claro, é sempre nas mesmas condições, agora eu entendi, é nas mesmas condições que, claro, a vistoria detalhadamente pegou, detalhadamente capturou tudo nas condições, para ficar naquela, tipo, o teu veículo quando você contratou a gente era esse, 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 agora eu entendi, ou seja, ou vai repor com o veículo igual ou melhor? É isso, resumidamente. E como é que sabe, Brandão, como é que sabe, por exemplo, se, tipo, eu perdi o meu caminhão, como é que eu sei se eu vou receber o valor ou um outro caminhão? Tem alguma regra para isso? Nós vamos fazer a sindicância do veículo, nós vamos fazer todo amparado, juntamente com o conselho, nós vamos decidir. Vamos decidir. O associado chegou e falou assim, poxa, gente, eu não quero dinheiro, se vocês puderem me dar um veículo, vai ser melhor, nós vamos lá e vamos comprar o veículo para ele. Daquele ano, né, ou superior, igual eu falei, ou o associado vai falar assim, que vocês já vão me indenizar mesmo? é que vocês me indenizem com o dinheiro, porque eu já tenho outro caminho em vista. A gente vai lá e indenizem, lembra? É tudo isso, depende do negociar com o associado. Entendi, entendi. Para terminar essa conversa, Bernardo, porque assim, são muitas dúvidas, essas são algumas que a galera do Planeta mandou, e a gente vai voltar a te fazer muitas perguntas muitas vezes. Mas você falou uma coisa aí interessante que eu queria ouvir só um pouco mais, que é sindicância. Ou seja, todo acidente que acontece, sindicância é um tipo de investigação, é isso? Sim, sim. Sempre existe, sempre existe. Sempre existe. Entendi, então, para aquela pessoa que de repente está com um pouco de má fé, eventualmente, sempre existe essa questão de investigar o que aconteceu, e aí que meio que você pega, por exemplo, se estava com sobrecarga, se estava em alta velocidade, é nessa investigação sindicância que existe essa leitura toda, é isso? na sindicância que nós pegamos tudo que o associado, o cooperado, muitas das vezes tenta tentar colocar de ladinho ali para que, ah não, isso aqui eu posso fazer que ninguém vai pegar. Nós temos peritos aqui muito qualificados, são peritos, são policiais, pessoas que já atuaram na área da polícia e hoje são juristas, são pessoas que estão no meio do direito, são pessoas bem qualificadas que fizeram cursos dentro mesmo da polícia, de perícia criminal, de perícia veicular, então as pessoas se, os peritos já são bem qualificados, pessoas que conhecem muito, mas muito mesmo, então muitas das vezes associados, está ali com excesso de carga, eles pegam, antigamente tinha muito, do cara estar dentro de um pátio, e dar uma ré, e bater num veículo, a gente andava com a sindicância, pegava que era conchado junto com o outro, sabe, isso acontece muito, Cé, muito, as pessoas pensam assim, ah, vamos fazer aqui que ninguém vai pegar, gente, não faz não, porque vai pegar, aí depois o associado quer sair, reclamando, ah, eu fiz isso, 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 lá, paguei, mas não arrumaram, mas poxa, vai entender o que foi que aconteceu com o associado, por que que ele foi negado, o que que aconteceu que ele foi negado, foi negado à toa? Será que foi negado à toa? Porque tem coisas que o associado fala, nós, né, não podemos retrucar, nós não podemos colocar, porque a nossa vontade é de ir lá e pegar e falar aqui, o que aconteceu foi isso, mas nós não podemos, né, porque é tudo dentro, os conformes dentro da lei, o associado pode fazer e falar o que ele quiser, então, o mundo das vezes acontece, pode ser, Brandão, queria agradecer muito aí teu tempo, sei que a tua agenda é apertadíssima aí, né, tá super convidado pra quando vir aqui pra São Paulo, pra São Bernardo, a gente poder bater mais um papo, e nós vamos acumulando mais perguntas aqui, nós estamos a 1 minuto e 15 de terminar aí a nossa conversa, mas eu queria te agradecer de coração, obrigado aí, por tudo, obrigado pelas orientações, pelas explicações, é goltruc.com.br ali, né, que já faz ali o pedido, já vai receber um contato e proteger o veículo. Na hora, na hora, na hora. Meu irmão, muito bom estar com vocês, vamos embora pra cima, o céu é o limite. Valeu, valeu, Brandão, foi pra Deus aí, valeu. Um abraço, obrigado. Um abraço, valeu. O céu é o limite.